Enquanto boa parte da população ainda dorme nos últimos minutinhos de sono antes do despertador tocar, lá fora a cidade está fervendo. Fervilhando de pessoas ocupadas é sempre com alguma coisa muito importante para resolver, como José. Que na noite passada exagerou um pouquinho nas doses, como sempre, dormiu muito tarde e acabou esquecendo de colocar o despertador para tocar às 6 e não às 15 para às 7, como de costume. Espera aí, espera aí, porra, espera aí, motores, espera aí, cara, espera aí, porra, espera aí, porra, Passa o trem do outro ônibus aí, brother. Passa, cara, agora eu sou daqui uns 30, 40 minutos. Não dá tempo, cara, tem que chegar na rodovia há 8 horas, velho, caralho. Goleta russa em canto. Dos mesmos criadores de porra nenhuma e não tem nada a ver. Embarque nesta vã, ou melhor, nesta aventura. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Meu nome é Ramon, eu sou da instituição Jovens e Cristo. Ô, benção, dirigirista a mulher, rapaz, eu vou levar pra cola aqui, rapaz. Minha filha, e você já se casou? Estrelando, Sandi Santana, Pedro Madeira, Vitória Catarin, Eduardo Lins, Angélica Araújo e Grande Elenco. Em breve, em todos os cinemas do interior do Piauí.